Ó, pega a visão, é o leap na voz, aquele jeito, neguinho Ó, e o foco daquele menino era alcançar os seus objetivos Hoje ele tá reconhecido na sua favela Tá de forte lá, ele tipo gringo, tá gozando o gordão e bonito Hoje deu uma casa pra coroa sem pegar na peça Olha os menores em ação, tá em campo pronto pra dar show Fiz um hit, então pega esse gol, tá na playlist até do Neymar Sonhava em virar cantor, praticou, virou compositor De compositor ele virou ator e até malhação ele veio atuar De moeda pra milhão, é os menorzinho no corre, tá gordão e bonitão É, o pai tá forte, tô trajado e cheirosão E a chuca maluca gruda, os daqui é ruim, e a conta bancária ajuda De moeda pra milhão, é os menorzinho no corre, tá gordão e bonitão É, o pai tá forte, tô trajado e cheirosão E a chuca maluca gruda, os daqui é ruim, e a conta bancária ajuda Os meninos é ruim, e a conta bancária ajuda Lindo, louco, bichinho